Bom, muita gente aí pediu pra eu fazer mais vídeos explicando como é que foi. Eu já tinha feito um último vídeo onde eu expliquei tudo pra vocês, como é que foi o processo. Rolou muita coisa e eu falei a vocês que eu ia falar ainda coisas que eu não falei nesse vídeo. Pra isso eu vou chamar os meninos pra cá, que eu disse a vocês que iam participar desse vídeo. Por isso que tem essas duas cadeiras, Matuto e Matheus. O canal deles aí tá na descrição, beleza? Matuto e Matheus, se inscreve lá. O canal deles também chega a se chamar junto, ela tá no ponto de um vlog e tal. Mano, eu acho que depois disso, acho que a gente, tipo, nem era tão próximo assim, né? Tipo, a gente era amigos, mas não tanto. Mas eu acho que depois de uma situação dessa, passou junto, passou junto e começa a dar valor até amizade. Quando eu postei lá no Instagram aquelas ideias, todo mundo aqui se reuniu e todo mundo resolveu ir. Acho que ninguém sabia o tamanho da propulsão que isso ia chegar, né? Ninguém imaginava que ia dar início. A intenção da gente não era prejudicar ninguém. A gente, quando decidiu pra fazer esse vídeo, a gente pensou bastante, entendeu? Tudo, tudo certinho. Mas, pelo pensamento da gente, pô, antes não vai dar bronca porque é só passar em frente ao corteiro. A única bronca que teve isso, tudinho, nesse rumo tudinho, foi porque a mulher conheceu o chão. Foi contado tudo, uma história totalmente diferente. Distorceu tudo, tudo deu. De início, não nem distorceu, de início deu uma informação que era errada mesmo. Dizendo que ele trouxe uma arma de software, mentira. Dizendo que ele trouxe uma máscara, mentira. Dizendo que ele trouxe uma máscara, a gente tinha sido recebido ativo. Ativo, pelo amor de Deus. Ninguém conhece meu caráter de homem. Eu tinha 33 anos, sou casado, tenho três filhos. E até as pessoas que não acompanham, até a justiça sabem, que, poxa, pode até não conhecer, mas a gente não tem essa ídolo. A gente não tem pessoas mais que nos acompanham a saída disso. Eu acho que teve pessoas que não conheciam e começou a conhecer a gente e teve essa consciência. Inclusive, a própria justiça, policiais chegaram pra falar pra minha mãe que, pô, os caras de menino, como? A gente vê o perfil deles, que não é pessoas que estão afetando, é bandido. E assim, a mídia jogou a gente como que a gente fosse um bandido. Tá, achou como a gente fosse um bandido. E foi totalmente diferente disso que eles falaram. Foi uma coisa que eu fiquei muito chocado quando eu vi a reportagem. A repercussão mal, né? E que achando injustiça, que queira ou não, a gente errou. Eu não vou mentir, a gente foi inconsequente. A sociedade, entendeu? No começo, ficou contra a gente. Porque foi tudo errado que a mídia falou e tragédia. A sociedade foi vendo que realmente é tudo mentira, entendeu? Porque a mídia falou contra a gente, contra nós. Então a sociedade tá abraçando muito, muito obrigado a todo mundo aí. A gente também entende, vocês que não gostou, entendeu? Que as foram molecais da gente, que as foram isso aqui. Mas foi uma coisa que a gente fez sem saber, cara, que mágica a gente entrando, entendeu? Que prova sem máscara, sem arma, sem nada. E essa mídia aqui ainda juntou, como eu disse no outro vídeo, os meus stories de uma pegadinha que não tinha nada a ver com o apropresismo. Ah, mas foram inconsequentes? Sim, foram inconsequentes. Eu admito o meu erro, todos aqui admitem o seu erro, porque estamos errados sim. A polícia fez o trabalho dela sim, porque ela não tinha a turma de enviar quem era que a lei. Tenho certeza que não era pra tanto. A mídia é a mesma coisa, como poderia ser a contrária. Se a gente chegasse lá no presídio, eu, ele, o Matuto e o outro lá, pra gente chegar no presídio, se fosse recebida a bala, a mídia ia cair em cima da polícia. Como não ocorreu desse jeito, cai em cima de quem? Da gente. E que alguém ela tem que prejudicar. A mídia procura o alvo mais fácil, algo que acha que vai dar mais igual. Que vai dar mais igual pra ela, entende? Dar mais audiência pra ela. Quando a gente entrou e fizeram a bondagem pra gente, entendeu? Tá certo, é o trabalho deles. A gente só entrou por causa que ela não aconteceu o Jess Boquer. Eu acho que foi o maior erro da gente, de ter feito isso, até porque tem a filmagem do Jess indo até a cabine, procurando pra assistir algum agente. A gente entende o trabalho, entendeu, de todo mundo. Que ali não é lugar de brincadeira, né? A gente tem esse consentimento de erro da normalidade. A mídia que botou pra lascar na gente, cara. Eles são isso, eles são aquilo. E depois a sociedade viu que realmente não era isso que tinha acontecido, porque a mídia falou. A mídia é manipuladora. Manipuladora. E entrou na mente de muita gente que hoje em dia taxa a gente ainda como a mídia estava taxando. Teve aí também, como eu disse no outro vídeo, o apresentador que tirou o programa pra falar de mim. E ele taxou vários YouTubes como se nem fosse uma profissão. Generalizou todo mundo, como se chama todo mundo de vagabundo. E é muito fácil o apresentador chegar ali na TV, com o escrito e tudo pronto. Ler o texto no teleprompter. Isso é muito fácil, passar uma maquiagenzinha. Ah, vou falar o que eu acho. Sendo que o trabalho do jornalista é sempre parcial e passar a informação. A gente tá aqui, tá todo dia pensando em como gravar vídeos, qual vai ser o próximo vídeo. Pensando na ideia que nossos inscritos querem ver, entendeu? E a intenção aqui, quando eu gravo vídeos, eu até alerto em alguns. Que não é pra fazer tudo que eu faço, entendeu? Porque tudo também tem limite. E acho que também a gente tá sujeito a tudo. Muitos YouTubes aí tiram o dinheiro, o dinheiro do sustento do próprio YouTube. Então a gente não é vagabunda. YouTube é uma profissão, como a de jornalismo. A mídia espera um erro, um vacilo de cada um, né? Como eu disse no último vídeo, me engrandeciam até o momento que eu errei. Porque tem vídeos aí no meu canal, eu já ajudei bastante gente. Não tô falando isso aqui pra sair como um burzinho. Ah, já fui no hospital do câncer, dou um brinquedo pras crianças, isso ninguém viu. Não passou na TV. Eu fui doar alimentos pra moradores de rua. A TV não mostrou. Quando eu fui ali e fiz uma pegadinha aqui, deu errado? Pronto. E pra finalizar, eu queria dizer que sim, não errei. Como eu repetei isso várias vezes. Quem faz pegadinha, quem faz vídeos aí na internet, quem produz conteúdo, pensem. Não quis fazer alguma coisa, não acharam coisa. Pensem na sua família. No que aquilo vai trazer alguma consequência, seja boa ou seja ruim. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, porque Ele nos deu aqui um grande livramento de ter levado o tiro, de ter acontecido alguma coisa pior. Agradecer a minha mãe. Mãe é mãe, né? Agradecer a minha família, aos meus amigos que foram lá me receber, a vocês aí que estão me dando apoio. A gente quando estava lá, depois eu só vi um, um, outro, vai dizer que ia me perguntar, e cara, vai dizer, que vai ser bom, que vai ser bom, que vai ser bom, de amor a sua família. Porque é maravilhoso chegar no final de semana, e você sair com o seu filho, com o seu prefeito, sair com o seu namorado, com o seu namorado, com o seu namorado, com o seu namorado, sair com o seu namorado, e o que a gente pensava era isso, que a gente não saiu. Mas Deus é maravilhoso. A gente sabe o nosso meio, né, que tu me deu. Quero agradecer a primeira-me a Deus, e quero agradecer também a todo o YouTube, que não imaginava que ia ter essa união tão grande que foi com a gente, entendeu? Muito obrigado a todo mundo aí, aos meus colegas, muito obrigado a minha mãe, ao meu pai, à minha família, ao meu filho, que agradeço por tudo, cara. Vamos agora, né, fazendo essa... Seguir nossa vida, eu acho que até a nossa vida não é mais a mesma. Acho que isso serve muita experiência pra gente. Até dentro da cama, acho que eu não penso da mesma forma. Eu vejo as coisas assim, algumas coisas assim, de forma muito diferente do que... Eu tô... Eu tô numa fase que eu não sei o que, assim, o que pensar, entendeu? O que foi que eu fiz, uma coisa que eu sei, eu saber o que fiz, você vai entender o que eu tô falando. Quando eu vi o meu filho, pelo salário da cadeia, cheguei cá e eu vi o meu filho, meu filho deu uma carreira lá, cozinhar pra cá, assim, Paiinho, Paiinho, então essas coisas, dê valor à vida, cara. Dê valor à sua vida. Não pense em besteira, não pense. Eu vou fazer uma besteira, não faz, cara. Pense na tua família, pense na tua mãe, na tua esposa. Na tua vida. Ele sabe todas as coisas que acontecem na nossa vida. Ele sabe por que a gente tem que passar por aquilo, Ele sabe por que a gente tem que chegar naquele momento, Porque, às vezes, a gente precisa descer um pouco, Descer dois degraus pra subir cem degraus. Então, assim, uma coisa que eu lembro muito é... Foi no... Na hora que o Gesso saiu do lado de dentro, Eu olhei pra casa do Matuto, Foi a primeira coisa que ele olhou pra mim e chorou, hein. Eu não esqueci essa cena, não. Ele chorar, porque ele disse pra mim, Matheus, a gente vai descer pro hotel. E eu disse, Matuto, confia em Deus, né? Confia em Deus, que só Ele pode tirar de mim daqui. Se saísse um, não tinha que deixar, tinha que sair os três. O que um advogado falou, Não, vocês têm que pagar cinco mil. O que o Gesso falou, vocês têm que pagar cinco mil. Mas eu disse, confia em Deus, Matuto. Confia em Deus, que tem gente. Primeiramente, Deus. E segundo, gente lá fora que sabe o que a gente tá passando, Sabe o que a gente passou, sabe qual foi... No que a gente errou, no que a gente aceitou. E que muita gente mentiu. Mas, eu pensei assim na minha família. Eu disse, eu sei que eles estão por mim. E minha mãe fez de tudo, minha mãe fez de tudo por mim. Pode ser que aquela mulher é uma guerreira. Ela chorou por mim. Ela chegou pra mim. Ela chegou a falar pra um dos policiais, Quando eu tava dentro da delegacia, Que ela faria de tudo pra que ela ficasse no meu lugar. Ela faria de tudo. É uma cena que eu lembro que ficou marcante pra mim. Foi quando o advogado chegou, Depois que o juiz deu a sentença, E falou, Gesso, você vai ser o primeiro a sair. E eu olhei pros dois, E falei, eu vou resolver lá fora. Eu não vou deixar vocês aqui. Logo após, quando eu saí do xadrez, Eu falei com os dois advogados deles. E... Eu perguntei, E os meninos? Vamos fazer alguma coisa por eles? E... O advogado falou, Já fizemos. Estão todos liberados. Eu voltei lá no xadrez. Mano, na maior alegria. Na maior alegria. Mas tudo deu certo. Mateus deu certo. É muito foda você chegar ali numa sala, Com um cara que nunca lhe viu, Lhe dar liberdade. A gente sabe que a gente não fez uma coisa. Então, um garfo pra ir pra cadeia. Pra ter sempre presídio. É uma coisa surreal pra mim. Eu fiquei ali dentro do xadrez da delegacia. Quase 24 horas. Eu quase que endoidava. Isso foi servido em lição pra gente pensar também. E mano, Na hora ali de falar com o juiz, Pra ver o que ele ia decidir, O meu futuro. Eu fiquei muito tenso. Você sabe que a gente, Você tem uma família lá de fora. Você sabe que tem pessoas, Que querem o seu bem. Que tá vendo que você não tá... Não fez uma coisa errada. Assim, fez, Por uma inconsequência. A gente sabe que foi Deus, É... Dando o livramento. Como tantos outros livramentos que ele dá a gente. E... Esse daí, Esse daí pra mim, Vai ficar marcado na minha vida. Eu acho que na vida de uma... De Deus também. O policial chegou pra gente e fez, Ó... Vocês poderiam agora tá... Tá bom. Porque eles estavam no direito deles. Quer ou não. Ali é uma área de risco, Uma área de atenção. É uma área que eles... Os caras trabalham com nervosismo. E Deus sabe que todas as coisas. E que ajudou. Eu queria agradecer primeiramente a ele. E também queria agradecer... A Ita, Que me ajudou muito também. Na questão de advogado. É... Não me dou o que o advogado dá pra mim. Que é um cara que eu... Tenho que agradecer desde o começo. O advogado que nos ajudou. Como eu, Jesse, Matuto. Tem pessoas que... Você imagina que... Vai ajudar num momento difícil, né? Que pensa que é seu amigo. Mas... Tem pessoas... Acho que no meu caso, De matar com uns três. Tem pessoas que... Aparecem como anjos na sua vida. Tem pessoas que você pensa que vai ajudar. Mas na hora da dificuldade, Some, né? E tem pessoas que você nunca me viu. E aparece ali... Pra lhe ajudar. Acho que depois disso aqui, A gente vira... Viramos irmãos, né? Só tem que agradecer aqui... A... A todos vocês. E... Enfim. Deixa o like aí se gostou. Seu Instagram deles aqui, Tá aparecendo aqui na tela. O link do canal deles também, Tá na descrição. Vão lá também, Se inscrevam no canal dos dois. E... Vão lá pra frente, né? Vida que segue. Vida que segue. Vamos agora seguir em frente, Que é o negócio mais assar. Sempre aprendendo com os nossos erros. Vida que segue. 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 Vida que segue.